Se tem alguma dica pra lhe dizer? Yo, yo Eu venho das terras do Jacaré Bangão Uma província cheia de tração Nada vai me impedir de detonar essa bosta Vocês ainda se batem com roupa Onde tem desenho de jacaré Nós do Bengo basta vestir qualquer roupa do Jacaré Basta encostar no lado do Jacaré Bangão Tudo que vestimos ganha peso de la costa Se até as ações maioritárias dessa marca Vão na minha província Nós não somos um povo fácil de contradizer Olha que quando o dono da la costa Tentou se mentir conosco Lhe falamos pra procurar outro animal Pra roupa dele Lhe ameaçamos Lhe receber o nosso jacaré Estamos Vê só Vê pra puta que te pariu Porra